E aí, musicão! Parceiro, inglês e caminhão! Espera aí! Pronto, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada aos quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato, a rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet, se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela com o vaqueiro Eita, música do rio! Pronto, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada aos quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato, a rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet, se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela com o vaqueiro Música Alô! Fico relembrando os momentos da gente Só de ouvir sua voz, coração tá contente E aí quando é que cê volta? Eu não consigo tirar você da minha mente Te abraçar bem forte como antigamente Bem logo e não demora Cê tá fazendo falta E dói no peito é a saudade que mata O seu beijo é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Tá fazendo falta Sem você tudo pra mim Sem você tudo pra mim virou nada Seu carinho não há dinheiro que pagar Tá fazendo falta Olha o peito é bom em todas as madrugadas Olha o pireiro do VF Só de ouvir sua voz, coração tá contente Tá fazendo falta Tá fazendo falta Sem você tudo pra mim virou nada Olha o peito é bom em todas as madrugadas Tá fazendo falta Tá fazendo falta Olha o peito é bom em todas as madrugadas Olha o pireiro do VF me ouvir, tenho tanto pra dizer, faz tempo quero falar com você, desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar, só me escute, deixa eu terminar, saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu, se tu ainda não percebeu, e aí? Tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê, e tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você, volta comigo bebê, volta comigo bebê, Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escute, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Olha o pijero do VR Isso é vídeo para nós Ei, musicão! Rapaceiro, beleza, caminhão! Espera aí! Pronto, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela um baterinho Pronto, um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela um baterinho Eu vou fazer o coração nunca mais ouja Vou deixar a escolha do vídeo Isso é João Gomes, é pra mexer com o coração Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo quem cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importas, gostas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria, o perto nunca bastava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer E te dedico a linda história, confessa Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você E contei tantos segredos, que já não eram só meus E mais de um velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras onde estás, tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão E quando chega a noite eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Bora meu amigo, fomei, mangueira, vá Forra vídeos É pra tocar no coração Eu que ríos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Eu que ríos nos olhos no espelho e o telefone na minha mão Pronto Um salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto Um carro importado no cavalo Tarreada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rave dela agora é o que ser Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela um vaqueirinho Salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça O carro importado no cavalo Tarreada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mar A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela um vaqueirinho Moça Flodins! Primeiramente com as suas armas Já me machucando as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Pois se não tem rilão, pois se não tem risco Não tem batéia, não tem bebida Bora, China, Cê, Gilmar do Barreto! Ei! Você com a gama atacando e essa gama te dou o troco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua arma é uma coisa? Como se doar sua cabeça escassa Eu tô correndo do outro Só dois corações Desrotando qual é uma sorte Você com a gama atacando e essa gama te dou o troco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa Você com a gama te dou o troco Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa vida Hoje não tem rilão, hoje não tem risco Não tem batéia, não tem birida Você com a gama atacando e essa gama te dou o troco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa Procurando o cor Só dois corações Desrotando qual é uma sorte Você com a gama atacando e essa gama te dou o troco Você sabe que a gente não tem mara pra viver longe do outro Como se doar sua cabeça escassa Procurando o cor Só dois corações Desrotando qual é uma sorte É o VF apaixonado Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não a ama E o que tá faltando lá Tem de sobre minha gama Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu anzol Ele desce os olhos porque te ama Até que gosta dele Mas você não a ama E o que tá faltando lá Tem de sobre minha gama Ele não tem o meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu peito, meu cheiro, meu corpo, meu amor Sapado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vai começar o reperto aqui, Giovanni Edson Alô, Giovanni Edson Pra mexer com o coração Como pode ser Esquecer, mas só de bebê, me lembro Minha linda Minha linda flor, meu jardim será Ai, meus melhores beijos serão seus Sinto que você é Ligada a mim Ligada a mim Só o tempo sem você Só o tempo sem você Calma, meu irmão Você tem a senha, velho Aluminic, Onis Meu irmão Calão da Mudanga E toda a galera de Ouro Branco Alagoas É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser Mas pode ser Se amado e tudo acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Lá, 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 lá Pegada de vaqueiro Lá, 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 lá Carada de vaqueiro Lá, 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 Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em você Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Sucesso, sapinha, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Desse amor Que é tudo em você Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Esse amor É tudo em você Esse amor Sempre lhe pertenceu Equipo da B.O.A. Divulgações Rodrigo Sirene e Bebeira Mandado da Loura, meu irmão Alô, recua Alô, recua Piseiro caniri Escuta aí Ó, ah, ah, ah E o Sérgio Gomes É pra mexer com o coração Palavras de um barção Não dá pra entender Este medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me torta as costas e dá o cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca mais dava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho odiário Que nunca me pertenceu Que nunca me pertenceu Entre palavras de onde faz Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão Bora meu amigo Almei Mangueira Vá Forra vídeos É pra tocar meu coração Eu tenho vídeos Música Olha o piseiro do viagem Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo Quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não Percebeu E aí Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E aí E aí Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Faz tempo Quero falar com você E aí Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute Deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não Me esqueceu E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Olha o pijero do real Isso é vindo para nós É o pijero do BF Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro Acai no seu jogo de sedução Conheço sua cama, já era, tá sem jeito Lá vai mais um atalho pra sua coleção O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chorando o final A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pede pra chorar, é pede pra sofrer A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pede pra chorar, é pede pra sofrer Eu não vou ser o último, nem fui o primeiro Acai no seu jogo de sedução Conheço sua cama, já era, tá sem jeito Lá vai mais um atalho pra sua coleção O seu hobby é fazer amor Depois que apaixona você diz que acabou É sempre igual Começa sorrindo e chorando o final A boca que te beijar vai acabar Bebendo o coração que te amar vai acabar Sofrendo ficar com você É pede pra chorar, é pede pra sofrer É pede pra chorar, é pede pra chorar, é pede pra chorar Desce do salto, é pede pra chorar, é pede pra chorar, é pede pra chorar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Você podia ter caprichado, menos do beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado, não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E tu cadiantou nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na barata eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É parceiro, não achando, não É pra tocar no pai, não Já tô, 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 né Podia ter falado, não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, do beijo da morena Se até deitado no cômodo da morena Eu lembro da morena Chama na conexão Alô, meu embaixador, alô, Gustavo Lima Aprendi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa Aponta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Achou que não deve sair A diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não deve Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um privé Que tá chamando amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um privé Que tá chamando amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é É pra dançar a garra dele A porta que você fechou, ela chegou batendo o pé Sabe como é, achou que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o inverno, a chama de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui E quando você não cresce, arruma o inverno, a chama de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, achou que não é Alô, pra cena, abraço do Zé Mateira, meu amor Alô, salto da galera de Goiânia, né Beijo e abraço do Zé É pisadinho do Zé Mateira, meu amor Olha o repertório novo, meu filho Ao vivo na voz dizia, sou música do Verão Pra cima, vai Olha o piseiro, vem Você pode me ouvir, tem um canto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Isso é pisadinho de luz Chama Chama Oh, pisadinho bom, bebê Ao vivo é desse jeito, né, Paulinho Bora, machete Você pode me ouvir, tenho um canto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sucesso Zé Roqueiro Respeitado, irmão, que canção é essa? Vamos embora, vem! Moça Flodins! João Rio, isso aqui é Raíssa, eu rodar no repertório Carnaval 2021 E as filhas venezas pra você Primeiramente com as suas armas Já me machucaram todas as suas palavras Eu tô carente pra conversa civilizada Você me tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa brinca Pois que não tem rilão, pois que não tem vítima Não tem batéia, não tem bebida Bora, China, você vai no barrigo Você vai pra batacando e eu só com o dedo ou o troco Você sabe que a gente não tem morar pra viver longe do outro Como se duas facas se escassem procuraram com o dedo ou o troco Só dois corações Só dois corações Só dois corações Só dois corações Meu amigo Júlio Palmares Eu tô correndo nessa brinca, pois que não tem vilão, pois que não tem vítima Só dois corações 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 Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar e tu cadiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que eu posso fazer Se ela rouba a cena É para ser eu não É para ser eu não É para que eu quero Se ela não conseguir dormir Se ela não conseguir dormir Não é Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Na mãe cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da noite Eu lembro da morena Ela pega um, dois, três A balada em um mês Nunca deixa escapar O que passa no radar Deixa os caras gama down Usa de pano de chão Vai rodízio de colchão Não tem coração Ela não quer namorar sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela não quer namorar sério Ela só quer carinho Coração de piriguete Bate dentro Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Desceu, desceu Desceu, subiu Desceu, subiu Coração de piriguete Bate dentro do shortinho Ela pega um, dois, três A balada em um mês Pra deixar escapar O que passa no radar Essa cara gama down Usa de pano de chão Ela diz que o dia do chão Não tem coração Ela só quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro Ela não quer namorar sério, ela só quer carinho Coração de piriguete bate dentro do chão Desceu, subiu, desceu, subiu Coração de piriguete bate dentro do chão Desceu, subiu, desceu Foi lutar com a parte hotel, bora! Se eu dissesse que tá tudo bem Ele estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança, o meu dedo é nosso Ela me deixou em minutinho, mês A praia ainda tem o cheiro doce, amor Na mente ainda tem ela usando Bota uma mão Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança, o meu dedo mostra Na fronha ainda tem o cheiro doce, amor Na fronha ainda tem o cheiro doce, amor Na frente ainda tem ela usando aquele bebidão Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu dou Da minha serada E jurou que hoje não tem beijo, não tem abraço Hoje é barato, é pisadinho em casa, menino Bora, pisa aí Bora, Ronald O maior empresário do Brasil Vai fazer pro Ronald São Paulo, bora, Ronald Olha meu parceiro, meu DJ Eita Meu amigo DJ, estamos juntos, meu querido Feliz ano novo, viu, poupa Agora, cara de Fortaleza Lá do Brasil, lá do Nordeste Tamo junto Grande Goiânia Lá do Tocantins Tá, vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Dá-me que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no teu chão E ela rola da cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama aí meu patrão Ta, vem daí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu vou logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Uma brama do tomate Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu ficar com a pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar a raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais de grave O som do paredão toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto só do paredão toca Pegar seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar a raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais de grave Enquanto só do paredão toca Cê tá batom de cereja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto só do paredão toca Cê tá batom de cereja, eu bebo cerveja Enquanto só do paredão toca Cê tá batom de cereja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê tá batom de cereja, eu bebo cerveja Vamos lá, Caidon! É assim, ó Você sempre fez os meus sonhos Sempre sobre dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem E aí Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Vem Sou eu, sou eu e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sou eu, sou eu e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar essa página Sou eu, sou eu e sinto Eu, sou eu e sinto Que resta alguma esperança Eu, sou eu e sinto Eu, sou eu e sinto Eu, sou eu e sinto Daquele jeito Daquele jeito Daquele jeito pra gente se amar Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carinho Vou lembrar da gente Que chama Que arro É sentença Eu, sou eu e sinto Deixar a porta aberta para o nosso senhor Já meia-noite eu aí conto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô E tendência E você sabe ficar disfarçado Do seu marido anotar Eu sei que você tá lá Cadê o ruto do gol? Afogando a gaveta Cavalete fez amor Senta aí meu lado Vai caminhão Me chamar que eu vou E com sua barata Lala em minha banda Dentro do manhã Embaixo do judeiro Ou na sua cama A gente vai dar um Cê perdeu o WhatsApp Lala em minha banda E se ligar Se sente carente E nos abraçar Lala em minha banda Dentro do manhã Embaixo do joelho Ou na sua casa A gente faz amor A gente faz amor Açaí mania Grupo filho do marco Alô parceiro Marconi Lá de São Paulo Alô meu truta Renato Rei da Gela O parceiro João Paulo O parceiro João Paulo Gela Guela Nega 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 Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Só que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já quer ter amizade Mas como não lembra Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Do corpo suado E aí mano Se não for feliz mais Faz mais uma vez Amor comigo É que seja bom amigo Prometo manter isso Se não for feliz mais Só mais uma vez Faz amor comigo É que seja bom amigo Prometo manter isso Eu Eu não vou contar pra ninguém Faz amor comigo Só mais uma vez Vai Ainda ontem chorei de saudade Foram várias lembranças de você Sei que só me restou sua amizade Juro que estou tentando te esquecer Mas como não lembra Seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já quer ter amizade Mas como não lembra Do lençol bagunçador Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz mais Vai Amor comigo É que seja bom amigo Prometo manter isso Se não for feliz mais Só mais uma vez Faz amor comigo Mas como não lembrar do seu jeito de amar Seu toque carinhoso já determinar Mas como não lembrar do seu jeito de amar Do beijudo sem roubar, do corpo Chega agora, vai Se não for perigo, vai Tem que ser agora, assim do velho Dá medo na delícia, assim não for perigo Faz mais uma vez, tá bom comigo É que seja agora, assim do velho Eu prometo manter esse meu Eu prometo Andrade Downloads A pegada de Raquel Cair numa disputa não dói Dói, eu sou peito morena Por causa dessa dor me destrói Eu não bati essa senha Eu vejo você, eu vejo você Eu vejo você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Eita, sucede Obrigado, meu Deus, pra essa música maravilhosa Sem composição, tá acesa, com o violão, viu? Dada por Deus Obrigado, meu Deus Isso é um diferenciado E pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo tomar Esse amor terenciado Me pegou de jeito, não dá pra explicar Tirou minha concentração Nem o meu alazão Eu consigo tomar Mas no final da disputa Eu pensando nela Porque a cabeça é em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói, dói, é sobre a morena Por causa dessa O que me destrói Eu não parquei essa senha Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Errou Mas no final da disputa Eu pensando nela Eu pensando nela E a cabeça é em outro lugar Foi uma coisa de repente Quando o gol saiu Eu caí, não pude ganhar Caí numa disputa não dói Dói, é sobre a morena Por causa dessa O que me destrói Eu não parquei essa senha Caí numa disputa não dói Dói, é sobre a morena Por causa dessa O que me destrói Eu não parquei essa senha Perdi você Eu perdi você Perdi você Mas eu perdi você Perdi você Perdi você Oh Ei, minha senhora Cê tá acesa, acordou, andré Fica puxado, meu Ceará Tá louzando, meu Piauí Terra maravilhosa, viu? Oh 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 Hoje tem E paredão E paredão Se molho é pra dançar colado Hoje tem Vaqueiro Vaqueiro bota no pegado E já organizei minha galera Hoje é sem limite Já separei E o frizz é parra do meu caminhão O clube de vaqueiro só tem vaqueiro salado E hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As gata bebe E desce até o chão E vira o lito dançando um forrozinho Batendo volta Sobe o poeirão Na queijada boa Só presta assim Hoje tem Foi paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Fecha de gado Hoje tem Boi no chão Vaqueiro bota no pegado Hoje tem fecha de gato Foi paredeu na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem fecha de gato Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Organizei minha galera, hoje é sem limite Já separei o fris e farra no meu caminhão Em trás de vaqueiro bota cavalo selado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As que até bebem desce até o chão Alô, Cleb, e você fez? O atento, volta, salve o poeirão Aqui já tá boa, só presta assim tem Fecha de gato, paredeu na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem fecha de gato Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Hoje tem fecha de gato Foi paredeu na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem fecha de gato Hoje tem boi no chão, vaqueiro bota no pegado Preparar Preparar Olha o repertório novo aí Que perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se eu tenho a gente se bateu Eu vou em algum lugar nessa cidade Fique-se e diga, acabou, acabou Mas se você quiser, só uma amizade Sem muita intimidade, canta no ar É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique-se e diga, acabou, acabou Se você quiser, só uma amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau É só oi, tchau É só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Vem aí, DVD Vem aí, DVD Escreta, rapaz Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Ou disse o culpado tu e eu E não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eita, maninho vaqueiro Que cantiga é essa, meu filho? Não acaba não É o nome dela, viu? Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Eu tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais o que aconteceu Por favor me dá uma resposta Me diz se o culpado fui eu Se não acaba não Eu não sei o motivo, me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você eu não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu, 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 eu É o latazinho Eu, eu, eu E maninho vaqueiro Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que é que eu faço pra mudar? Corro atrás da esperança Porque você não vai voltar Eu sobrevivo mesmo sem tentar Cheio de nossa galeada Pense você a mim pensar Foi pouco a pouco o coração Vai perdendo a vez Perdendo a dor Salva-me do vazio Salva-me da soldão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da soldão Salva-me desse frio Não me deixes vazio, vá Me propõe a continuar Porém amor é uma palavra Que deixa a gente a duvidar Pouco a pouco o coração Vai perdendo a fé Perdendo a voz Salva-me do vazio Salva-me da soldão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me salvar Salva-me da soldão Salva-me da soldão Salva-me desse frio Não me deixes vazio, vá Salva-me da soldão Salva-me desse frio Vem de pressa, vem me Salva-me da soldão Mas Salva-me da soldão Salva-me desse frio Minha sale Salva-me do vazio Salva-me do vazio É assim, ó Se você não me quer ver, melhor falar Seu silêncio me maltrata e me deixa chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se tivesse outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É uma dor É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorar pelo meu pernão Por um milhão Por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Se você não me quer ver, melhor falar Seu silêncio me machuca e me faz chorar Só o jogo jogou fora os meus sentimentos Se tivesse outra que custa dizer Sei que a verdade dói, mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É um milhão É um milhão Errado uma vez É um ano É um milhão E pra sempre vai ser meu bolão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição É um milhão Agora meu parceiro Daniel Montes, João Diferente É meu parceiro Daniel Sucereixo, tamo junto do meu irmão Abre a janela e deixe o sol Ao entrar, são dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais E agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando você E vou olhar Da sacada Nossas vidas vão mudar No meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Recebi uma faixa em forma de pedido Olha que a gente se ama, se gasta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar? Casar comigo Abra a janela e deixe o sol entrar Só dez da manhã Só liguei pra te acordar Liguei também pra dizer Que eu te amo demais Mas agora é pra valer Eu não queria contar Estragar a surpresa Mas não quero te assustar Quando subir as escadas E olha Da sacada Nossas vidas vão mudar Olha no meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Olha que a gente se ama, se gasta e se quer Quero você pra ser minha mulher Agora é sério, quer casar comigo Olha no meio da noite eu pulei seu portão Fiz isso em nome da nossa paixão Escrevi uma faixa em forma de pedido Aceita Olha que a gente se ama, se gasta e se quer Xandedó Xandedalandó Agora é sério Perciluando um beijão no comandante Escolta quando eu tiro no avião Alô GQ, Lúbis Louqueta, tiro limpa Ressaca a morte, hein Chama Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão, você soltou a minha Ainda me empurrou no penha E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Eu tive que desaprender E deu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir no meu caminho agora Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou É o VF apaixonado Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando segurei sua mão, você soltou a minha Ainda me empurrou no penha E te dizer te amo Agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor no instante Eu tive que desaprender Agora já canto de você Porque você faz assim Não fala assim por mim Baixinho, baixinho Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir no meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir no meu caminho agora Você sabe quem eu sou Se me chamar eu vou 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 E aí? E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir no meu caminho agora Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que viver a minha vida agora Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Você sabe quem eu sou Sabe que se chama eu vou Sabe que se chama eu vou Pronto O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar mais eu na roça Pronto O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela um vaqueirinho Eita música do rio Respeita a sua vida O salto alto pelo par de portas Barco a vida louca na cidade pra morar mais eu na roça O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar a ela um vaqueirinho Revança a rodar Para a minha lata Vinte musicais Tocô, vem pra lá Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro E meia-noite eu tô aí morto Daquele jeito pra gente se amar Mas sempre que eu tô te olhando, tô me desegado E você sabe ficar disfarçado O seu marido não anotar Eu sei que cê tava carente, você me malou Mas na verdade foi eu que gostou Atenção, Natal, canta! Se senti saudável, se senti carente Vou lembrar da gente que chama, meu Que não sabe nascer da lágrima de amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso senhor E a meia-noite eu tô aí morto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô entendendo e você sabe ficar disfarçado O seu marido não anotar Eu sei que cê tava... Cadê o vulto do vulto? Afogando a gaseira É que? Cadê o vulto do vulto? A gente faz amor Você tá em meu lado Vai, caminhão Vai, caminhão Vai, caminhão Ou levando a gente Me chama que eu vou E não só para lá, 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 em que amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente vai dar um Senta em meu WhatsApp, agora me derrota E se diga em casa, se sente caliente E nos abraçaram, ela é minha amada Dentro do amanhã, debaixo do chuveiro Ou na sua casa, a gente vai dar um A gente vai dar um Açaí Mania Grupo Filho do Marco Alô, parceiro Marconi, lá de São Paulo Alô, meu truta Renato, rei da gênero Parceiro João Paulo de Alagoela Nega 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 Tô aqui na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do livro passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E hoje assim tá pra nascer um maluqueiro Despoio de assaltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço a lança, fumaça, me abraço a num convencível, segurar minha mão Até o radar tirou a foto, se nós tivesse de moto não pegava não E hoje nós volta pra descer E ver o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E hoje nós volta pra Olha que ver o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Diogo K Alô galera do Vila Forró, o maior grupo de brasileiros do Brasil Vamos Jô Tô aqui na sua mente, meu bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do único passado E aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si É bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Encontra assim, dá pra nascer um maluqueiro Despoio de assaltar o dedo só por causa dela E aí eu penso o tempo inteiro Só com amor e fé E hoje nós volta pra descer Se eu soltar, cê passa o que cê quiser Nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E aí eu penso que você tem um maluqueiro E aí eu penso que você tem um maluqueiro E aí eu penso que você tem um maluqueiro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.